Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês uma planta que eu achava que não existia aqui na nossa região, cidade de Itabeira, Pernambuco, mas encontrei uma árvore dela, um exemplar, e algumas árvores perto né, trata-se da saboneteira, pau de soldado, sabonete, Sapindus saponaria é o seu nome científico, vou mostrar para vocês, é uma planta que seus frutos são ricos em sabonina, que era utilizado antigamente para lavar roupa, para lavar prato, vejam seus frutos, a folha da planta, de longe ela lembra um pouco a folha da pitombeira, vejam como são seus frutos, os frutos ficam com a semente solta dentro, esse aqui estão verdes e a semente ainda está fixa, mas quando eles amadurecem, aqui é tudo folha dela, quando o fruto amadurece, a semente fica solta dentro, aí essa casca, a casca do fruto é que é utilizada para soltar, fazer a espuma, por isso aí o nome de sabonete, chamavam de pau de soldado, que eu acredito que os soldados utilizavam muito essa planta para lavar o uniforme, alguma coisa do tipo, a árvore mãe delas é aquela ali grande, o tronco dela, olha os frutos lá em cima, ainda hoje em dia o pessoal que gosta de viver do mais natural, pessoal que é vegano, utiliza muito os frutos dela para lavar, porque de certa forma não polui o ambiente né, como os sabonetes, o sabão, aí eles pegavam esses frutos aqui, a casquinha dele, tiravam as sementes, juntavam o bolo, e às vezes eles colocavam num pedaço de pano, quadrado, e costuravam ele, aí costuravam e ficavam utilizando um tempo até parar de sair a espuma, aqui temos uma semente, a semente dele é assim ó, redonda, fica solta dentro do fruto, deixa eu ver se eu consigo focalizar, e aqui a gente tem uma mudinha pequena dela que nasceu, olha, veja a mudinha, é a saboneteira, veja o tronco dela, aqui também, junto dela a gente tem um pé de tamboril, tamboril não, é mulungu, e o mulungu está cheio de plantas parasitas, vejam lá, é aquela que o pessoal chama de medusa, muito bonita também essas plantinhas que nascem nele, aqui ó, vejam só, outros chamam de erva de passarinho, que é o tronco do mulungu, pronto, é isso aí pessoal, uma apresentação rápida aqui, veja o tronco do mulungu, que é bem esverdeado, pessoal utiliza muito a casca dele, que é um calmante, mas quem vai utilizar, a gente recomenda que utilizem das gaia fina, você recorta as gaia fina, e faz o chá, bota para secar, faz o chá, não fica utilizando casca do tronco, prejudicando a planta, para você estar aí raspando a planta, quando formar um círculo ao redor do tronco, um círculo perfeito, você acaba matando a planta, muitas delas não conseguem sobreviver, porque não conseguem transportar a seiva para a parte de cima. Muito obrigado pessoal, peço a vocês que assistam até o fim, compartilhem, para que o trabalho da gente possa ser cada vez melhor. Ali na frente temos outro aqui, um vídeo mais à frente irei apresentar, que eles chamam de orelha de macaco, é o tamboril, tambor timbaúba, que ela é rica em saponina também a semente, muitas das vezes o gado que não está acostumado com esse fruto, se estiver só se alimentando exclusivamente desse fruto, pode morrer pela grande concentração de saponina, nas suas vagens, e muitas pessoas que criam gado, acabam erradicando essa planta, por não ter os conhecimentos necessários para a convivência. Obrigado pessoal. Obrigado pessoal.